Fala galera, a gente vai entrar na 9ª aula. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as funções básicas de aparelhos de som. A gente sabe que sempre a gente vai encontrar em algumas casas alguns aparelhos, um pouco a mais do que o nosso, os players, então a gente tem que estar se adequado a esses aparelhos. Vou mostrar um pouquinho para vocês esses aparelhos em fotos e o que cada um faz diferente do outro. O primeiro equipamento que eu vou mostrar para vocês é o crossover. Ele serve para dividir a frequência dos sinais sonoros e amplificar rapidamente o som. Ele é muito importante nas casas de som, quando a casa é maior, não muito pequena, que você consiga ter aí mil pessoas ou 700 pessoas para cima, até 520 pessoas para cima. Tem pessoas que já usa em seu dia a dia para festas menores, mas tem caixas de som para isso aí, para festas um pouco menores, já que não precisa levar tanto equipamento tão pesado. Então o crossover serve para dividir as frequências sonoras. Existe crossover de 2 a 5 vias. O grave, o médio grave, o subgrave, o médio e o agudo. Então vocês vão estar vendo aí esses crossover e você vai ver a diferença de um deles também nas casas. Para que serve o grave, o médio grave. Tem música que o técnico de som tem que estar lá em cima do som para não distorcer tanta caixa. Então ele está lá para isso, para diminuir um pouco o grave, essa música já tem demais para não dar distorção na casa. Ah, vou colocar um pouco mais de agudo que eu não estou sentindo a música aqui direito, a fala do cantor e tal. A gente consegue já regularizar por ele também. O equalizador serve para reforçar diversas frequências sonoras, onde o som emite várias frequências. Ele serve para equalizar, então ele deixa tudo na mesma frequência, para não sobressair um volume maior que o outro. tipo, ah, tem dois equalizadores, então a gente sabe que além do equalizador ali na mesa no mixer, o técnico de som também está com um equalizador lá, para não sobressair o volume, para não dar distorção nas caixas. Isso aí é uma função ótima no mercado e para não deixar estourar, né? Então a gente, sem equalizador, a gente estoura muitos graves, muitas caixas, a gente não tem muita garantia disso aí e que o preço para reformular também é caro, né? A gente não tem o nosso preço, a gente passa para o cliente final, já é um pouco apertado. Se a gente conseguir manter ele e não tiver muita manutenção, é a melhor forma de ter um equalizador aí em mãos, para a gente não perder essa vantagem que a gente tem. A gente também vê o compressor, né? Ele limita o pico de sinal, né? Ele também é um limitador, e a gente vê ele limitando o sinal para as caixas acústicas, então ele não deixa estourar as caixas, esse compressor. O compressor, a melhor forma de explicar é não deixar ele ter um limite, a compreensada dele é como se fosse pegar duas músicas e equalizar na mesma altura, né? Ele não deixa sair daquela frequência. Então o compressor deixa a voz, a tonalidade da voz e a instrumental na mesma frequência, ele não deixa nem uma maior que a outra. Então ele serve para isso aí. Tem o amplificador, né? O amplificador, como o próprio nome diz, ele emite um sinal para a caixa acústica, é onde a potência dele é medida em watts. Então ele consegue medir em watts, então toda a caixa que você vai ver lá, ah, sei lá, 50 watts, 550 watts, ou 1000 watts, então ele sabe que tem a caixa amplificada, e por ele você sabe a quantidade de watts. Aí umas aulas para frente eu vou passar como que mede isso daí, tudo certo. E aí como as outras pessoas já viram, temos a caixa passiva, né? A caixa passiva, ela precisa de uma fonte de energia, né? Ela recebe sinal, e ela só recebe sinal na verdade, também tem as passivas que recebe, que distribui, né? No in e no out, mas ela precisa de uma fonte de energia, né? Ela precisa de um amplificador externo para poder estar rodando aí, para poder mandar sinal de áudio para fora aí. Então a caixa passiva, ela não vai ter um amplificador interno, né? Ela precisa de um externo para ela se alimentar disso daí e conseguir transmitir a onda sonora. A última dica é a da caixa ativa. A caixa ativa, ela já tem um amplificador interno, e aí onde você também consegue regular lá o médio, o agudo e o grave, e a alimentação dela é só um ponto de energia, e aí você tem que alimentar ela com um sinal, né? Ah, vou ligar, sei lá, meu celular na caixa. Aí você precisa do plug do celular, né? Que a gente, tipo, qual era o plug, então tem o P2, aí geralmente essas caixas tem a entrada de in e out dela, entrada P10 ou RCA, aí você vai alimentar somente com isso. E ela vai conseguir transformar esse áudio aí, já numa potência um pouco maior do que seu celular próprio, né? Ela já tem um alimento dela ali que é o amplificador. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a aula, né? A aula fala sobre o som e o que completa ele, né? O amplificador, a caixa ativa, a caixa passiva, o compressor e o crossover. Então, esses elementos estarão no nosso dia a dia, estarão no nosso complemento de trabalho, né? A gente não pode, a gente não vai estar só com o setup, né? Com o player, toca-lice, CDJ, controladora ou qualquer equipamento. A gente vai estar também coberto com as caixas de som ao lado. E a gente também tem que se adequar a isso, né? Então, conforme eu fui passando as imagens, a gente já consegue ter noção do que é o que e a gente consegue, por exemplo, já estar mais familiarizado na hora que a gente for chegar pra fazer o nosso serviço. Bom, é isso. Espero que vocês estejam gostando da aula. Até a próxima aula.